A continuação da leitura do livro do Marcelo Gleiser, A Simples Beleza do Inesperado, A Sedução do Mistério. E ele diz, será que isso significa que não devemos confiar nos cientistas? Devemos, ao menos, mais do que nos pescadores. É de se esperar que nem sempre o consenso seja unânime. De fato, a unanimidade é rara. Mesmo quando a evidência é forte, declarar que algo que nunca foi visto é real, não é fácil. Uma decisão científica nunca é final. Não existe o caso encerrado. Como a ciência é um esforço humano para descrever a realidade natural, ela depende da continuidade de nossas pesquisas, de dados novos obtidos em experimentos sempre mais detalhados. Ao menos se o financiamento continua. Muitas vezes, esses experimentos levam a surpresas que forçam revisões em nossas teorias. Isso é muito bom, pois é assim que o conhecimento avança. Uma descoberta científica é uma decisão baseada no consenso coletivo. No dia em que escrevi essas linhas na versão em inglês deste livro, em 10 de novembro de 2014, um artigo técnico foi publicado no jornal Physical Review D, onde a maioria dos meus artigos foi publicada, argumentando que a descoberta feita no CERN não confirma necessariamente a existência do bóson de Higgs, previsto por teorias desenvolvidas na década de 60. Os autores do artigo argumentam que os dados também são consistentes, com outra explicação, onde o bóson de Higgs é composto por partículas menores, chamadas technique quarks. Os dados atuais não são suficientes para determinarmos exatamente que partícula foi encontrada, declarou o físico Mads Todell-Franzen em uma entrevista. Podemos imaginar outras partículas com as mesmas propriedades, portanto algo de novo foi achado, mas ainda não temos certeza do que é. Quando editei esse texto, em março de 2016, as últimas dúvidas ainda persistiam. Apenas com mais dados poderemos resolvê-las, algo que deve ocorrer ao fim de 2016, portanto, perto do lançamento deste livro. Se o conhecimento é uma luz, ela certamente é cercada por trevas. Ou, como dizia o filósofo francês Bernard de Bouvier de Fontenelle, no final do século XVII, nossa filosofia, a lei, a ciência, é resultado de duas coisas apenas, curiosidade e miopia. Queremos ver mais do que podemos, sabemos menos do que gostaríamos. Muito do conhecimento humano resulta da tensão criativa entre o querer e o não poder. Como não podemos prever tudo sobre o futuro, não podemos saber tudo o que pode acontecer. No oceano do desconhecido, nos perdemos após alguns poucos passos, por isso que é importante manter a cabeça aberta e a razão alerta. Voltando ao agnosticismo, se um dia presenciar ou receber evidência concreta da existência de causas sobrenaturais ou de seres fantasmagóricos, ou da imortalidade da alma, serei o primeiro a mudar de ideia. Como o faria também Thomas Huxley. Imagino que a maioria dos ateus mais lúcidos concordem. Cabeça aberta e razão alerta. Entretanto, existe uma questão que considero essencial na discussão do que significa presenciar um evento sobrenatural. Qualquer manifestação de outro mundo que ocorre nesse mundo, o mundo da nossa percepção sensorial, torna-se imediatamente parte deste. Isto é, parte da nossa realidade material. Se vemos, ouvimos ou cheiramos algo, é porque houve uma troca física direta entre esse algo e os nossos órgãos sensoriais. Para que tenha havido uma detecção qualquer, o algo enviou informação para o nosso cérebro ou instrumentos que capturaram, seja através da luz, do som, do tato ou do cheiro. Um fantasma que é visto não é mais um fantasma, e sim parte da nossa realidade observável. Sendo assim, deve ser possível, ao menos em princípio, descrever as suas propriedades científicas. Essa questão paradoxal parece impedir qualquer tipo de contato físico com a realidade sobrenatural paralela à nossa. Caso haja o contato sobrenatural, seria perfeitamente natural e, portanto, parte da nossa realidade. Com isso, é impossível termos evidência física do sobrenatural, a menos que abandonemos a noção de que pertença a um domínio paralelo inacessível ao nosso. A solução é considerar o sobrenatural parte do natural, mesmo que habitando uma região inóspita do oceano do desconhecido. Aqueles que acreditam no sobrenatural questionariam o uso acima da expressão evidência concreta. Afinal, o que significa ter evidência concreta de algum fenômeno? Devido à evidência concreta, qualquer evidência, que não dependa de alguma experiência subjetiva de relatos individuais ou de visões da natureza suspeita, como aquelas inusidas por algum tipo de transe ou ritual, ou após longos períodos de isolamento social completo, uma evidência que outros possam verificar e que, ao menos, em princípio, seja repetível. Segundo esse prisma, minha experiência com a bruxa de Copacabana, por ter sido um evento isolado, não seria qualificável como evidência concreta do sobrenatural, se Maria pudesse repetir o feito e eu estivesse lá para presenciá-lo, aí sim teria que conceder que, de fato, eu fui testemunha da ração, de poderes misteriosos muito além do conhecido. E aí eu iria estudá-los imediatamente. Infelizmente, esses fenômenos estranhos nunca parecem ocorrer duas vezes. Fantasmas desaparecem quando cientistas trazem equipamentos científicos para as casas mal-assombradas. Nenhuma pessoa morta voltou ao mundo dos vivos para contar sobre o além de forma convincente, sem sombras, sussurros, médiums e ambientes que induzam visões e emoções fortes. Por muitos anos eu tentei acreditar nisso tudo, apaixonado pelo mundo do além. A morte me fascinava. Quando ainda era pequeno, aquele pequeno menino pescador, eu passava horas acordada no meio da noite, afoito e aflito, tentando ver minha mãe, que morreu quando eu tinha seis anos. Eu ficava esperando por um sinal, por menos que fosse, menor que fosse. Algo que revelasse que ainda sabia de mim, que ainda ligava para mim, que me amava. O vazio emocional me deixou jamais... esse jamais foi preenchido, não poderia ter sido. Eu vejo como meus cinco filhos jamais... hoje... são emocionalmente ligados às suas mães. E me pergunto como sobrevivia a tal perda. Para os meus amigos, especialmente os pais deles, era o coitadinho que não tinha mãe. O menino marcado pela tragédia. Às vezes o meu desespero era tal, que eu jurava que eu via seu fantasma. Lá estava ela, pálida e translúcida, flutuando no fundo do corredor, com seu véu branco gesticulando para que eu me aproximasse. Mas quando chegava perto, hipnotizado pelo medo, quase que paralisado de emoção, a visão evanescia como um arco-íris feito de esperança. Então existe muita desonestidade no mundo, muitos oportunistas que sabem como aproveitar a necessidade de pessoas que têm que acreditar no misterioso. Quem não gostaria de saber se vivemos para sempre? Se essa vida é apenas um episódio de uma sucessão de existências? Ou se o céu e o inferno existem? Ou se Deus existe? Eu me incluo nessa lista, mas a evidência para algo tão importante tem que ser concreta, e não algo obviamente fabricado ou muito suspeito. Então, como afirmou o grande físico norte-americano Richard Feynman, eu posso viver com a dúvida, com a certeza, com o não saber. Eu acho muito mais interessante viver com o não saber do que ter respostas que provavelmente estão erradas. As consequências são muito preciosas para nos deixarmos enganar. Então eu entendo por que tantos acreditam. Quando nos deparamos com o desconhecido, temos essencialmente duas opções. Acreditar na existência do sobrenatural ou exigir provas da sua existência. Eu tentei ambas, escolhi a segunda. A maioria das pessoas opta por acreditar. Nos Estados Unidos são mais de dois terços da população. No Brasil, provavelmente até mais. Para os que não têm fé, os que têm fé. A prova é desnecessária para os que têm fé. Pelo contrário, ela destrói a fé. Afinal, a fé vem da crença naquilo que não sabemos existir. Eu escuto argumentos como você não pode medir o amor, mas ele existe. Ou você verá que Deus está dentro de você quando abrir seu coração para Ele. Se chamamos Deus de amor, sim. Eu sinto sua presença sempre. A cada vez que eu entro no rio, água pela cintura, vara de pesca na mão. Quando eu olho para os meus filhos, especialmente quando estão dormindo. Quando eu vejo uma noite deslumbrante, o céu explodindo de estrelas. Quando eu corro numa trilha solitária, cercado de árvores. Mas eu não vejo porque precisamos associar a emoção do amor a Deus. Para mim, chamar essa emoção de amor já basta. É um fenômeno perfeitamente natural. Que nada tem sobrenatural. Aliás, é algo que o mundo precisa. E muito. Agora. E assim concluir que existe uma terceira opção. Dado que estamos cercados pelo desconhecido, devemos aceitar o simples fato de que nem todas as perguntas que podemos fazer serão respondidas. Certamente não pela ciência. Isso significa que devemos desistir de tentar respondê-las. Não, não é nada disso. Eu não estou pregando a derrota da razão humana. Afinal, apenas tentando entender. É que sabemos o quanto podemos entender. Alguns desses desconhecidos serão desvendados no futuro. Outros não. Com a ilha do conhecimento crescendo, com certeza surgirão novos desconhecidos. O que fazer então com aqueles desconhecidos que permanecerem transponíveis? Para mim, a escolha é simples. Tal como Einstein e Feiner, devemos abraçar o não saber, aceitando com humildade o simples fato de que nosso conhecimento no mundo, por mais incrível e abrangente que seja, será sempre incompleto. Eu sei que isso não é fácil, mas mesmo Einstein, que intelectualmente, ao menos, aceitou a incompletude do saber, não pode aceitar emocionalmente que a incerteza da mecânica quântica fosse um aspecto incognicível da realidade. Inconocível da realidade. Queremos luz, sempre mais luz, mas temos também que aceitar que sempre haverá sombra. Quanto mais forte a luz, mais densa a sombra que protege, que projeta. Essa escolha, baseada na complementariedade entre o saber e o não saber, na paixão da criatividade, na humildade, do aceitar nossos limites, me inspira constantemente a querer saber mais. Nessa busca sem fim, eu encontro a paz. Bem, esse é o fim. Sigo com uma linha ligando dois mundos no próximo vídeo.